Eu admiro cê mandar essa mensagem Tem que ter cara pra falar o que cê falou Tem que ter peito pra achar que tem direito De começar uma conversa me chamando de amor Cê tá achando que minha vida é um filme E pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo E não adessa as rodadas você rodou E cê reparou Que se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem os três, quatro amores A frente com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem costa Tem amor na vida que marca Tem amor que passa e cê passou faz horas Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta Eu admiro cê mandar essa mensagem Tem que ter cara pra falar o que cê falou Tem que ter peito pra achar que tem direito De começar uma conversa me chamando de amor Cê tá achando que minha vida é um filme E pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo E não adessa as rodadas você rodou E cê nem reparou Que se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem os três, quatro amores A frente com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem costa Tem amor na vida que marca Tem amor que passa e cê passou faz horas Desculpa a minha sinceridade Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta Que se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem os três, quatro amores A frente com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem costa Tem amor na vida que marca Tem amor que passa e cê passou faz horas Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta A gente não volta de forma alguma, mulher Dia um sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar Mensagem sua mesmo assim Tô esperando Dia dois sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com uma semana e pouco Eu meti um louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca Mas também quando eu lembrei da sua Um mês sem você Eu já quase não sinto saudade Só não me vem em conta Que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci E do lado daí Cê também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci Só até quando eu te vi Esbarrei com o passado O mês inteiro Foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só te ver Voltei pro dia um Dia um sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar Mensagem sua mesmo assim Tô esperando Dia dois sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Uma semana e pouco Com uma semana e pouco Eu meti um louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca Mas também quando eu lembrei da sua Um mês sem você Eu já quase não sinto saudade Só não me vem em conta Que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci E do lado daí Cê também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci Só até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro Foi por água abaixo Eu esqueci E do lado daí Cê também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci Só até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro Foi por água abaixo Eu já tava quase, quase Sem sentimento nenhum Foi só te ver Amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Tá complicado demais Amor Me ajude a superar Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Seu pai Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais Menina Menina Não se amar Não se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Depois Seu pai Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais Menina Ou me chamar Seu pai não quer Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Seu pai não quer Sua mãe me xinga Viver momentos bons sem pensar no depois Dois me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois mulher E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Mulher, você pode procurar alguém bem melhor, alguém pior Mas nunca igual o Felinha Pra tocar no seu coração e não parei dão Ao vivo Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueci que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Mais uma estourada Você nem combina com essa galera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esqueci dor Tô bloqueado, mas não esqueci dor Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não esqueci dor Tô bloqueado, mas não me supera Quero acordar, quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você aprendendo a sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto Precisa tá perto Pensa em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente entende Pra quem falar Que namorar é perder O tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci O que eu cresci contigo Juntos no barão Sul da rede Sobre o céu Estelado Sempre acontece O tempo para Quando estou ao seu lado A noite chega Fecha os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que eu te amo Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora Eu não vou aguentar Eu sempre tive força E nunca parei de lutar Como no filme No final Tudo vai dar certo Quem foi que disse Que pra estar junto Eu preciso estar perto Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez Que eu te amo É mais uma que explodiu É mais uma que explodiu Seu velhinha Mais ou menos assim Ei Deus Oi Como é que tá aí em cima Eu tô juntando as mãos Tô fechando os meus olhos Já me ajoelhei Pra gente conversar É que eu tô com medo De me machucar Eu tô gostando De alguém Que me fez bem Eu só queria saber Se ela também Mande um sinal Se eu tô amando A pessoa certa Se eu vou ser feliz Ao lado dela Eu tô com medo De amarem No final da meta Mande um sinal Se eu tô amando A pessoa certa Se eu vou ser feliz Ao lado dela Eu tô com medo De amarem No final da meta Que seja feita A sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém 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 E o chão cedeis Um morado de Uibaí Estorado Estorado Eu tô gostando Eu tô gostando De alguém Se eu tô amando Se eu tô amando A pessoa certa Se eu vou ser feliz Ao lado dela Eu tô com medo De amarem No final da meta Que seja feita A sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço Precisa me achar Mas em qualquer lugar Estou Rodando sem direção Eu vou Mocego sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício Teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amarga é o mundo Sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu O sol escureceu Vou ficando sem ar E esperando você voltar E o chão cedeis O morado de Uibaí Estourado Mocego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei que amarga é o mundo sem você Você me torneceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Você me torneceu Esqueceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Sem ar Sem ar Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Você acha que eu sou idiota Se eu já te amei A resposta é sim Sofri por você Claro que eu sofri Teve que doer Pra ficha cair E eu te esquecer Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Você acha que eu sou idiota Se eu já te amei E a resposta é sim Sofri por você Claro que eu sofri Teve que doer Pra ficha cair E eu te esquecer Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim E esse aqui é pra tocar nos corações apaixonados Então desce mais uma dose pros cachanceiros aí Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez Num grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Que a vida inteira você me esperou Baixa o seu sorriso pra me ver feliz Só um sonho e nada mais 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 Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despertar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despertar Tento me despertar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Feria ao vivo Aô, André Serenche pega pra comer água Tá de solferinha Faz o fim de semana Faz o fim de semana Os bares rodados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo tua boca Mas não posso Te beijar O teu olhar fiquiçamente Me vigia Tinha uma fotografia Tinha uma fotografia Tinha uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Fudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nesta noite Vai chover Aqui também No meu olhar Só preciso de um olá Uma loucosa sim Porque assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração Não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Uma loucosa sim Porque assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração Não te esquece Faça o seu lembrar De mim O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Uma loucosa sim Porque assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo aqui E eu Nem sei O que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que Se não fosse por você Se não fosse por você Não causarei A pédio Poderista Agora num espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar Agora num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu Prefiro ouvir Sou a voz De sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Essa daqui Marcou a vida de muita gente, velho Meus parceiros Marcos e Beluti Ao vivo Poderia estar Poderia estar Agora num espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar Agora num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu Prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Prefiro estar aqui Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Prefiro estar aqui É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã E aí 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 E aí